2 SEMANAS DEPOIS Aqui está o chá de menta pequeno. Valeu. Um café com leite para você. Obrigada. E para mim? O que é isso? Isso é um chocotino gigante com chantilly, calda de chocolate, caramelo e granulado. Isso é nojento. É, eu vou entrar em coma diabético só de olhar. O que eu posso dizer, senhoritas? Parecia bom. Mas é, é isso aí. O gosto é mesmo bem nojento. Você é o cara que impediu aquele incêndio no shopping, né? Você salvou muitas vidas, sabia? Eu só estava no lugar certo na hora certa. Às vezes, isso é tudo o que precisamos. Tudo bem, isso foi muito estranho. Vai falar mal dos meus fãs? Qual é? Ai, nossa. Olha só, eu adorei sua bolsa. Obrigada, eu acabei de comprar. É mesmo? Onde? É, naquele lugar que acabou de abrir ao lado da Brevix. Brevix? É, fica naquele shopping center. Tem uma mercearia, é uma popularia e é um tipo de loja de acessórios. Eu tô precisando renovar minhas coisas. Amor, ela acha muito boa. Você vai adorar. Ai, eu imagino. Cada acessório lindo. Ai, eu quero ir lá. Você me leva. Ah, qualquer dia a gente vai, eu te mostro. Tá, eu quero ir logo. Eu adoro essas coisas. Eu tô pronta pra sair da cidade. Calma, você já tá indo. O que acha, amor? Ô, viajante do espaço, dá pra voltar pra Terra? E se a gente não conseguiu mudar nada? Do que você tá falando? Olha aí, amigo! E se o fato da gente tá aqui, nesse exato momento? Era o plano desde o começo. E se o fato da gente tá aqui, nesse exato momento?